Fala comigo, minhoco! É o seguinte, vou ficar com o braço aqui em cima, você vai achar meio estranho, vou gravar esse vídeo no celular, tô dentro do carro, porque se eu tirar o braço aqui, a luz do sol que tá aqui em cima, ela vem e fica ruim de ver o negócio. Então, tô colocando aqui pra tampar. Eu tô... vou mostrar pra vocês. Eu tô na Itália agora. Calma aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui é um posto de gasolina, perto da estrada. Pelos carros ali. E eu parei pra gravar aqui no canto e tal, pra falar com você que tá me vendo aí. Então, esse vídeo, mais uma vez, tô fazendo ele todo pelo celular. E vou editar pelo celular, postar pelo celular, fazer tudo pelo celular. Eu tava vendo um vídeo do Rodrigo Silva, você já deve ter ouvido falar sobre o Rodrigo Silva, que ele é... Eu acho que... Eu posso chamar que ele é pastor? Sim, ele tem formação teológica pra isso. Só não sei se ele atua como pastor. Ele é arqueólogo, ele é um monte de coisa. O cara é muito inteligente. E tem um vídeo, tem um trecho de um vídeo dele que eu quero colocar aqui, pra você dar uma olhada. E eu tô na Itália, cheguei hoje, eu vou rodar pra alguns países da Europa nos próximos dias. Aí eu vou gravar em lugares diferentes, você provavelmente vai acompanhar comigo aqui. Só pra avisar mais uma vez, tá? Última turma e últimas vagas do youtuber milionário. Últimas vagas, depois disso acabou mesmo. Depois é fim, tá? E ali você aprende, vai aprender ali dentro, tudo aquilo que eu faço, né? Seja vídeos mais complexos e tal, vídeos mais trabalhados, com edições mais profissionais em computador. Até vídeos também com celular, tá? Que você vai fazer de forma mais simples. E de forma profissional também, mais simples tudo no celular. Então você não precisa ter um computador pra fazer isso, tá? Pra estudar e pra trampar na internet, ganhar dinheiro com o YouTube, Facebook e tal. Ah, e por que que se chama YouTube milionário, você que tá entrando agora? Porque eu já fiz alguns milhões de reais através do YouTube. Fiz muita grana também através de Facebook, faço ainda. Já teve vídeo no Face meu que, pô, já falei algumas vezes aqui. Um vídeo pagou 37 mil reais, 10 mil, 5, enfim. Em YouTube também é a mesma coisa, tá? Então se você quiser aprender a fazer aquilo que eu faço, que me permite aí viajar pelo mundo, tô aqui no carro, parei e tal, na Itália, pra fazer um vídeo aqui dentro do carro, pra falar com você. Últimas vagas, tá? Da última turma. Tem um link aí no primeiro comentário, tá? No primeiro comentário é só você clicar aí, que você já vai direto no site, tem depoimentos de alunos lá, e os alunos que ganham grana com o negócio, né? Não é curso pra vender curso, não. É o que eu faço. É o meu trampo. Meu trampo e de milhares e milhares. Se a gente estivesse em 2010, eu até ia entender, você não entender a respeito do trampo na internet. Aí em 2023 não dá, né? Porque é o tanto de gente que se acompanha, que ganha dinheiro, né? Por exemplo, até o próprio Rodrigo Silva, que a gente vai falar, mas quanto de dinheiro que ele não ganha na internet. E quanto isso não trouxe pra ele também crescimento de trabalho através da internet. Depois que ele começou a participar de podcasts e tudo mais, né? Depois que começou a participar de podcasts, um monte de cortes e tal, acredito que o nome dele, com certeza passou a ser milhões de vezes mais conhecido, né? Por conta dessas participações dele. E super merecedor, porque um cara inteligente desse, com o conhecimento que ele tem, a mensagem dele precisa ser propagada ao máximo, tá? Então se você quiser aprender tudo isso, esse mundo que pode mudar a sua vida completamente, como mudou a minha, no primeiro link aí. Então vou colocar um vídeo do Rodrigo Silva aqui, um trecho de um vídeo, e depois eu quero falar um negócio, tá? Então vamos lá. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei... Rodrigo Silva, só pra você entender o contexto, ele está falando de quando ele estava numa depre... Não vou falar a palavra toda, senão corto o alcance. Profunda aqui, estava dentro de uma clínica, tá? Ele está contando uma experiência dele, né? Da vida dele. Então esse é o contexto do que ele está dizendo aqui. A médica, que tinha que assinar pra eu ficar lá, chamaram a psiquiatra. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele. Médica, não estou falando de ninguém proviciando, não. Eu estava lá em tratamento, mal, mal, mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Você planejou? Planejei. Estou contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. Eu não estava ateu. Não. Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo. O nada. O abandono. O abandono. Sentia que Deus te tinha abandonado? É. Você está entendendo? Porque você descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez é diferente de descobrir que ela está viva mas te jogou no lixo e alguém te achou. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Quando eu desci lá no lago eu resolvi despedir da vida. E eu falei com ele muito bravo. Ele falou, olha, eu sei que eu errei da minha vida. O senhor não é culpado de tudo mas eu fracassei. O senhor tinha talvez muita coisa para mim mas desculpa. Eu pisei na bola. Fiz porcaria. Na hora que eu estava assim chegou uma das enfermeiras sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Olha, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela estava. Ela estava com aquelas calças que vai até o... Eu vou explicar porque eu lembro da roupa. É que vai até o tornozelo aqui e chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim, não, por quê? Não sei se é que ninguém diz porque Deus mandou eu vir aqui que você está precisando de mim. Está precisando dele. E a mesma coisa que a médica falou. Ele mandou eu cuidar de você. O que é que tem nessa mochila? Agora eu vou contar o bastidor da história. Essa enfermeira ela estava no plantão dela porque ela tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro. Ela sentiu na hora uma voz dela falando assim, desce agora lá no lago porque o Rodrigo precisa de você. Vai agora. E a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora. Incomodando. Vai agora. Vai, vai, vai. Desce. Bom, ela chamou uma amiga dela e falou me cobre, o que eu tenho que ir? Dar uma saída. Amiga, tá bom. Aí, quando ela for descer, não, não, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa e essa e essa roupa e vai descer a paisão. Eu falo, gente, eu não posso se eu atravessar aqui. A chefe me viu, tô lascado. Vai agora. Então, eu não gosto mesmo assim. Eu posso ficar aqui quatro horas e posso, eu não tenho perigo. Falando com vocês de arqueologia, filosofia, teologia e assuntos afins e assuntos triviais e contando piada e rindo e tudo mais. Mas a minha vinda fica incompleta se eu não der esse testemunho. Eu conheci o pintor do quadro e ele não é um Adolf Hitler. Faz sentido crer. Eu me senti amado. Então, concluindo. E o Rodrigo Silva já cristão isso, tá? Cristão, com todo conhecimento que ele tem. Passou por um momento emocional complicadíssimo onde ele mesmo tentou fazer o que ele ia fazer ali. E Deus interviu. Pediu uma pessoa pra ir lá. Fez uma pessoa ir lá conversar com ele. E por ele não ter feito tudo aquilo tem uns cortes aí diversas entrevistas do Rodrigo Silva. Cara, e quantas pessoas tem vidas mudadas aí por conta das palavras dele testemunho dele. E uma pessoa que num momento se sentiu abandonada. Talvez tenha se sentido inútil. Tenha se sentido que não tinha mais por que estar vivo. Não tinha mais razão na vida. Tava tudo escuro, sabe? Sem aquela luzinha no fim do túnel. Deixa eu só fechar o vídeo aqui. Sem aquela luz no fim do túnel. E por que eu tô contando isso, cara? Uma vez... Isso aconteceu algumas vezes já. Mas só pra você entender como aconteceu o meu canal. Como o meu canal existiu se você não sabe. Eu lembro que eu tava trabalhando na construção nos Estados Unidos. E já tava há um ano e pouco já. Enfim. Trabalhando na construção. Cara, pesadíssimo. Quem conhece sabe. Pesadíssimo. não só o desgaste físico mas também o emocional e tal. Porque muita gente ignorante. Muita gente te trata mal. Te humilha o tempo inteiro. Né? E aí num certo dia eu trabalhando na frente de um lago. Lago assim com um monte de mansão bonita pra caramba. Coisa de filme. Né? Eu lá na construção e tinha algumas pessoas naquele lago lá andando de... Andando de... A bateria tá acabando. Andando de lancha. Né? Aí eu caramba, cara. Estou pensando, cara, quando é que vai ser minha vez? Né? Só vejo a vida dos outros mudando a vida dos outros e tal. Pessoas no lago ou na internet ou o que seja. Né? E, cara, quando é que vai ser minha vez? Aí eu falei... Falei isso com Deus na construção. Lembro que era uma quinta-feira. E eu cheguei em casa naquela quinta-feira. Não, não. Nenhum cristãozão exemplar. Não. Muito distante. Sem oração. Nada. Só que nesse dia eu fui muito sincero. Cheguei em casa numa quinta-feira e fui falar com Deus e falei o seguinte. Deus, eu não sei se eu vim aqui de teimosia. Tipo assim, não era pra vir pra cá e tal. E agora eu tô colhendo aquilo que eu plantei mesmo ou se tinha um propósito de eu vir pra cá. Então, se tiver um propósito, por favor, me mostra. Move alguma coisa, muda. Né? Porque eu não aguento mais. Eu já tô esgotado fisicamente e psicologicamente. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. Não tem condições. É... Isso foi na quinta-feira. E eu já sabia fazer edição porque eu tinha aprendido sozinho. Não tinha... Tinha um canal. Tinha criado um canal, né? Pra botar um clipe de música lá. Mas, é... Não tinha esse negócio de dar opinião. Nada, nada. Nem imaginava. Mas eu sabia editar. Eu sabia mexer, né? No computador e fazer essas paradas. Né? E de edição e tal. Porque eu já fazia isso há um tempo mesmo por conta própria. E aí, chegou na sexta-feira, apareceu um cara num grupo lá de brasileiros lá nos Estados Unidos falando, ó, preciso de alguém com experiência em edição e filmagem pra trabalhar numa web TV. E a única pessoa que tinha aquela experiência era eu. Né? Orei na quinta. Na sexta apareceu isso. No sábado eu fui lá e conversei. Na segunda-feira eu tava trabalhando nesse lugar. Saí, tirado da construção onde eu saía às vezes cinco horas da manhã, seis horas da manhã chegava às sete horas da noite. Fui pra um lugar que eu começava a trabalhar às nove perto de casa. Saí às cinco da tarde às vezes um pouco mais e tal. Mas foi ali dentro daquela TV que um pouquinho depois começou o meu canal. Todos os equipamentos foram colocados diante de mim. Né? Câmera, luzes, tudo, 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 tudo ali. E onde eu gravei o primeiro vídeo, o primeiro vídeo no Facebook deu duzentas mil visualizações. Eu comecei no Face pra você que não sabe. Comecei no Face e foi virando, virando e depois que foi pro YouTube. Né? Então, cara, foi resposta de uma oração. Né? E Deus mudou a minha vida através de um conhecimento que eu tinha. E nem é muita coisa. Tipo assim, nossa, que fiquei milionário através daquele conhecimentozinho que eu tinha, através de uma ferramenta que eu tinha, que Deus usou aquilo ali pra mudar a minha vida. E certeza, né, que muitas pessoas tiveram vidas mudadas através do canal aqui, porque o tanto de campanha que a gente fez, não só em questão de mudança de mentalidade e tal, mas tanto de campanha que a gente fez, a gente já, pô, milhões de reais que a gente já acumulado e que a gente ajudou um monte de gente, né? Pessoas com câncer, pessoas com doenças raras e deficientes, um monte de coisa. Né? E, cara, é a ferramenta que Deus usou. Qual conhecimento que você tem? É isso. Então, bora. me dediquei, produzi muito, trabalhei muito e chegou nisso. Da mesma forma ali, o Rodrigo Silva também, através do conhecimento dele, colocado na internet. Então, o meu trabalho também, o meu trampo, a minha mudança de vida foi através de uma oração sincera e ali Deus usou aquilo que eu tinha como conhecimento, né? Que eu fui aprimorando, conhecendo muito mais, né? pra estar aqui, né? Falando com você hoje. Isso não faz de mim nem um santão, nem um super escolhido, nem especial, não, velho. Não, sou um cara normal. Sou um cara normal. Então, esse vídeo é pra você. Se você estiver passando por esse momento nebuloso, tudo escuro, você se sente perdido, né? Deus não ama. Vai orar, vai conversar, cara. Vai conversar, tá? E se você não tiver um caminho pra seguir, talvez seja o caminho do meu trampo, tá? Aquilo que eu tive como ferramenta, né? Que Deus usou ali e me deu uma porta pra entrar que mudou a minha vida. Se você quiser aprender isso, tá? Que eu sei que hoje eu sei muito mais, foram muitos anos depois disso, né? Trabalhando, eu te ensino tudo do zero, tá? E pode ser a ferramenta que vai mudar a sua vida também, a vida da sua família e esse é o principal. Não tem um, não tem algo melhor do que um aluno quando chega pra mim e fala assim, cara, tava tudo ruim, hoje eu consigo ter uma vida decente por causa disso, obrigado. Cara, não tem valor maior que isso, porque esse é o propósito do negócio, tá? Então é essa mensagem, tá? Retém aquilo que é bom, se serviu pra você, muito bom, e é isso, tá? Tem um link aí no primeiro comentário, últimas turmas do youtuber milionário, depois vai fechar e depois acabou mesmo. Essa é a oportunidade que pode mudar a sua vida, uma ferramenta que pode ser usada pra mudar a sua vida, mesmo que depois apareça algum outro caminho, mas você tem que começar por algum caminho. E é isso, um abraço pra você que tá me vendo, pro Rodrigo Silva também. Até o próximo vídeo.